Você que é camelô, quero dizer para você que no nosso governo será tratado como trabalhador. O seu trabalho será organizado na cidade para que possa funcionar bem para você e para a cidade. Vamos garantir que tem um depósito para que a sua mercadoria possa ser guardada. E vamos desburocratizar, garantir que essas licenças cheguem a quem realmente precisa.